Salve, salve, gurizada do canal Garricha Peça. Como é que vocês estão, mano? Eu tô de boa, tô tranquilamente de boa. Aqui hoje aí, vamos dar continuidade ao projeto Mônio dos Ação, gente. Onde nesse projeto eu tô abrindo todo final de mês aí, pra mostrar as estatísticas do mês anterior, pro começo de mês. Nesse caso, não é começo de mês, porque basicamente eu ia viver feriado, teve festa, um monte de coisa. E daí, impossibilitou eu ter gravado esse vídeo. Então, aí pra vocês eu tô gravando já mais pro meio do mês, pra mostrar pra vocês a estatística aí do ano anterior, entendeu? Eu vou mostrar do mês de dezembro e do ano de 2021 inteiro, qual foi a estatística certinha que a gente fez aí nesse ano. Então se você tá aí, já deixa seu like aí, pra fortalecer a nossa série, eu já tava meio desmotivado pra fazer ela. Eu pensei, não, vamos fazer, vamos continuar, dando continuidade a ela, daquele jeito tão, gente. Então sem muitas delongas, vamos já abrir as estatísticas, eu vou mostrar pra vocês tudo que tá acontecendo no canal, mano. Já tá doido. Já estamos aqui no painel principal das estatísticas aqui, tá mostrando aqui no dia de dezembro. Vamos ver aqui, vamos jogar aqui pra baixo, pra ver como é que tá acontecendo no dia de dezembro. Vamos clicar aqui pra ter uma maior amplitude das visualizações de tudo que aconteceu nesse mês, gente. Sem corte nenhum, né? Se vocês não estão aqui, tá cortando. Vamos ver, abriu certinho. Vamos ver aqui. Vamos jogar aqui pra baixo pra ver como é que tá acontecendo no dia de dezembro. Tá dando no dia. Vamos ver, ó, sem muita, sem muito mistério. Reportagem do Garota do Espírito de Franco, com 280 visualizações. Sempre é o que mais tem visualizações. O que eu postei, que deu muita visualização, foi o pacote misterioso da Shopee. Deu 77 visualizações no dia de dezembro. Puta doido. Ó, pegamos 1578 visualizações, com 66 horas de vida e 15 inscritos, gente. 14 mil impressões e 7,2% de taxa de tinta. Então, teve aí uma média boa, né? Vamos comparar aí com o mês anterior, mês de novembro. A gente tem uma... Pra ver o que mudou. Desse mês pro outro. E... Tem que comparar, né? Vou fazer essa comparação aí. Vou baixar aqui. Olha, a gente já viu que meu canal teve uma leve subida de visualizações. E tempo de exibição. Escrito que é um só. E impressão aumentou também em 2 mil. A taxa de clique caiu um pouco, porque aumentou as impressões. Então, naturalmente cai, né? Mas olha, gente, ó. A importagem do garoto escrito de Franco teve 269, gente. Comparado aí com o mês anterior, hein? Esse mês aí, dezembro, foi um mês um pouco melhor, né? Olha aqui, gente, ó. Vou botar aqui pra dezembro. 280, gente. A diferença grande. 14 mil. Vamos comparar agora com o ano inteiro de 2021. O que que aconteceu, gente? Vocês vão ficar de cabeça em pé. Porque eu também nem vi direito, eu acho. Vamos ver aqui. Foi o tráfego do ano de... De 1 de janeiro até dia 31 de dezembro. Vamos ver o que que aconteceu. Eita, nós. Vamos ver. Não carregou ainda. Vamos lá baixar. Nossa senhora. 6.500 visualizações do vídeo da reportagem de Pedro de Franco. 306 horas aí pro canal. Pega o papelzinho 2.969. Image GMM 1.870 vezes. Melhor aplicativo 976. E um da minha irmã 418. E um da minha irmã 418. Ficou no top. E um dos mais... Dos bem mais ranqueados. Ganhei 354 inscritos no ano de 2021. Foi um ganho considerável. 889 horas exibidos. 170 mil vezes mostrado esses vídeos aí. no YouTube no YouTube. Não sei por que ficou ali com o negócio. Talvez ele não esteja preciso. Os dados. Por isso que tá o triângulo ali. Eu vou clicar aqui. O que ele não vai falar. É. É. E aí a... Não fica tão preciso. Mas é isso aí que ele tá dando pra mim. Então. Vamos basear no que tá sendo mostrado. Nossa. O vídeo ali da... Da minha irmã teve um pico. O vídeo que teve mais pico. Teve o vídeo da reportagem desse tipo. Começou bem. Depois que ele ficou misturado no resto dos outros vídeos. Só o vídeo da minha irmã mesmo. Teve um pico. Um pico muito alto. Tá louco. Qual que foi? Nossa. Será que tem data? Mais visualizada? Não vai ter. Pô. Isso agora. Foi muito curioso pra ver. Imagina. São 365 dias. Vamos ver. Eu tô um super nervoso. Quem é? O que é isso? No meio do vídeo. Eita. Nois. Tá. Primeiro se foi para o ojo de tráfego. Eu acho que não vale a pena ter uma data. Pesquisa do YouTube. Eita. 11 mil. Pesquisas do YouTube. Tive 22.364 visualizações no ano. Que foi 2021. E 11 mil delas foram como pesquisa do YouTube. 3 mil aí externa. 2 mil recorde de navegação. Que é... Suponha de mostrar para o domingo. Ficar mostrando para os outros, né? Tipo... Entrou na... Quando você entra no YouTube. Aqueles vídeos que aparecem comigo, velho. Esse é o recorde de navegação. E vídeos sugeridos. São aqueles que passa por baixo, né? Tipo... Acabou o vídeo aqui. Daí você roda ali embaixo e tem os vídeos sugeridos. É isso aí. 661. Foi pouca tempo. Notificação. Penlist. Tem até short ali. Porque tem um vídeo lá para trás. Que é shorts. Mas lá. Tapiceira, gente. Uns picos ali. Outros. Roxo ali. Pai. No canal. Externa. Externa. Externa teve um... Uma influência também ali. Mas eu pesquiso no YouTube. O que... O que mantém, né? O meu canal de pé. Com o trabalho de SEO, talvez. Claro. Eu não faço 100% do trabalho de SEO. Mas... Mas... A gente tenta, né? Fazer o máximo que a gente pode. Mas eu acho que foi isso. Então, mostrar. O que que tem para essa moçada desse país. País Brasil, né? Não sei se talvez apareça algum país diferencial ali. Não. Soberano Brasil. 2000 ali. Não foi identificada, né? Então... Faz saber aí. Qual que é a idade do meu público. Provavelmente que ela se desentou no... 24, né? Não. Porque... Ninguém coloca a conta ele como de menor. Porque ele não dá para acessar nada, praticamente. Tem algumas coisas aqui interessantes. Como status de inscrição. Tipo de vídeo. Eu acho que não vai ter tanta coisa interessante. Talvez o... Como é que fala? Origem, inscrição. Tem uma aqui que fala como que eles assistem muito, né? Como é que é? Tipo de card. Local da reprodução. Isso que é massa, né? Eu acho que é. Isso aqui. Fala que você é dispositivo de imóveis na televisão. O que é que é? Não, não, não. Eu não sei, gente. Qual que é. Qual que é. Qual que é o... Tipo de dispositivo. Esse aqui, ó. É pra ser esse aqui, né? Que a gente vê como é que é. Qual foi o dispositivo que mais teve. Minha das vezes. Ó. O dispositivo móvel, 18.000. Computador, 18.9. Televisão, a gente assistiu em TV aí, ó. Pra quem assistiu em TV, deixa o like. 1.400 e tablets, 17.2. O que é que eu não assisti em tablets, cara? Quem será? Tem muita pessoa pra saber. Pra ver o seu vídeo. Tô falando muito top. Então, assim, bora finalizar o vídeo aí. Que a gente ficou muito cozinha, cara, gente. Todas as estatísticas aí do ano e do mês de dezembro vou mostrar pra vocês. Então, se bora finalizar o vídeo. Mas não foi isso aí. Estatística mostrada pra vocês daquele jeito. Então, tivemos aí um aumento aí do mês de novembro, mês de dezembro. Muito pouco. Tipo, um pouquinho ali, duas horinhas. Um, cem visualizações a mais. Mas agora, olhando a estatística geral do canal aí, 2021, tivemos 22.000 visualizações. Tipo, uma coisa muito louca, você tá vendo? Claro, não é muito, né? Mas a gente tem que fazer 22.000 visualizações pra pegar 800 horas assistidas. Tipo, meu, é muita, muita visualizações pra pouca hora. Porque se parar pra pensar, 800 e poucas horas é pouco. Agora, 22.000 visualizações que é praticamente umas 10.000 pessoas também assistindo por aí, né? Porque alguma pessoa dessas 22.000 visualizações assistiu de novo. Então, é complicado de calcular. Quando as pessoas mesmo assistiram no ano de 2021. Mas isso aí é as visualizações que contou, né? Até o que importa. E reportagens que é de frango e isso aí é soberano, né? Como sempre. Esse videozinho aí, meu, como percorre. Provavelmente ele é um dos vídeos que mais tem influência nas pesquisas, né? São, na verdade, são os que mais tem visualizações e são os que mais se influenciam em pesquisa. Porque eu tenho alguns ali que são vídeos que eu gravei que também estão influenciando um pouco. Mas não é muito. E o YouTube também está divulgando um bastante, meu. Todo vídeo está dando umas mil. Mil de divulgação, mil de impressão. Todos os vídeos, praticamente, vídeo postado mil. Nada mal. Mas não está pegando tanta visualizações. Você tem que ver thumbnail, essas coisas assim. Mas foi top mostrar pra vocês aí as estatísticas do canal. O vídeozinho ficou um pouco mais longo aí. Por causa de... Vamos mostrar tudo de uma vez só. Mas é isso aí. Vídeozinho de coração pra vocês. Mas não foi isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, mano. Se você não é inscrito no canal, se inscreva pra virar o quê? O quê? Virar. Cães, a perda, a vida, a mão. Isso mesmo, a chães, a perda, a vida. Esquece qual for e corta. Mas não foi isso. Um abraço e ganhe a pele pra vocês. E... Falou. Falou. E... 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 E...